Queridinha, não aguento mais você! Já mudei até o número do celular Mesmo assim você ligou e conseguiu me achar Se eu vou pra uma balada, lá você está E segue pra todo lado onde quer que eu vá Acho que vou dar um gato pra você cuidar Ele tem mais sete vidas pra você infernizar Esse cresce, desaparece Arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Esse cresce, desaparece Arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Já mudei até o número do celular Mesmo assim você ligou e conseguiu me achar Se eu vou pra uma balada, lá você está E segue pra todo lado onde quer que eu vá Acho que vou dar um gato pra você cuidar Acho que vou dar um gato pra você cuidar Ele tem mais sete vidas pra você infernizar Quero ouvir! Esse cresce, desaparece Arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Esse cresce, desaparece Arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Esse cresce, desaparece Arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Desse jeito você vai me enlouquecer